Vamos lá, pessoal, vamos tratar de um assunto muito importante. A pergunta é, é possível refazer as perguntas que o juiz já fez para a testemunha? Então, vamos lá, vamos trazer a resposta aqui, você que é advogado, advogado, vamos tratar dessa prática tão importante que é a prática na audiência, tá bom? A regra é, então, a seguinte, quando um indivíduo for ouvido como testemunha e um processo, as partes, tanto o autor como o réu, de forma direta, devem realizar as perguntas que entenderem pertinentes ao caso. Se as perguntas forem repetitivas ou indutivas, ou não tiverem relação com os fatos, o juiz pode indeferir. Então, a regra, se o juiz já fez a pergunta, você não precisa perguntar de novo, porque é uma forma de concentrar ali a audiência numa direção, uma audiência que tem efeitos práticos, não uma audiência cansativa que não leve ninguém a nada. Então, a regra é, se a pergunta for repetitiva, intuitiva, ou não tiver relação com o fato, ela pode ser indeferida, ela vai ser indeferida sim, fique atento em relação a isso. Por isso, quando você vai fazer audiência, pense antes de fazer pergunta. Pense antes de fazer uma pergunta, verifique, analise se já foi feita indiretamente ou já foi feita para o próprio juiz, o magistrado, para que você não passe nervoso, não passe vergonha, tá bom? Um abraço e até a próxima. Ninguém tem que ter vergonha também de errar, faz parte da vida. Errou, a gente aprende com ele, tá bom? Um abraço e até mais.